Olha aqui pra quem gosta de moto Tem muita moto aqui Porra, essa Honda CB650F Até ontem eu tinha olhado no site deles Não tinha nenhum lance ainda Essa moto, porra, muito bonita Faz tempo que eu não ando de moto Tem carteira Mas faz tempo que eu não ando de moto Mas ainda penso em fazer minha viagem Zinha ali pro Chile Argentina, Patagônia Quem sabe até subir mais De moto Quem sabe eu vou pegar uma moto no leilão Em vez de alugar Pegou uma moto no leilão Meu irmão fez isso Uns 5 anos atrás comprou uma moto A gente tinha uns 15 anos que não andava de moto Comprou umas 600 Essas maiores aqui, 600 Saiu de Brasília, fui até Argentina, Uruguai De moto, passou em casa, em Florianópolis Ficou uns... 21 e 600 e o milton Há 281 e oito Há 282, 22 e 200 Há 284, Há 292, Jorge Há 292, Há 326, Há 326, Há 326, Há 326, Há 327, Há 326, Há 326, Há 326, Há 328, Há 32ey guys em casa 2,000, Há 328, has 326, Há 329yps Alguém mais? 23.200 23.200 400 23.400 23.600 23.800 23.800 23.800 Alguém mais? 23.800 23.800 2 23.000 24.000 24.000, 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 24.000 Obrigado.